Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje é um dia deveras especial, pois recebemos um pacotinho aí da Nvidia, cara, com um pequeno monstro aqui, vocês estão vendo aí a perspectiva de câmera um pouquinho diferente, vocês estão vendo a minha câmera um pouco menor e a outra câmera que seria o meu webcam, né, mostrando aqui esse pacote delicioso que nós vamos abrir aqui pra vocês, entendeu, pra poder mostrar o que que é. E logo depois eu vou mostrar pra vocês um benchmarkzinho aí, usando o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que lançou recentemente, nós estamos jogando ele no PC, eu tenho atualmente uma GeForce 2070 Super, então eu vou mostrar pra vocês qual placa é essa daqui e depois trazer esse comparativo rodando em cada uma dessas placas pra que vocês possam ver as diferenças. Então vamos lá, galera, ó, já tô com a minha faquinha devidamente preparada pra poder começar aqui pra vocês, tem que ser um processo bastante cirúrgico aqui pra gente poder, pra gente não danificar a caixa que está dentro desse negócio de papel, eu acho que aqui vai ser bem tranquilo, porque tá muito bem embaladinho aqui, tá, alguns pacotes de vez em quando que vem pra gente, é uma bagunça danada de Turex pra cada lado aqui, que realmente ficou complicado de abrir. Olha aí, ó, meio caminho andado aqui já, eu acho que a gente consegue já abrir o resto aqui sem a faquinha pra nos ajudar, vamos lá, vamos lá, e olha só a pequena monstra que a NVIDIA mandou pra gente, pequena não, né, grandiosa monstra, porque essa placa aqui, ela é um absurdo de forte. Terminar de abrir assim bonitinho, vou tirar ela daqui de dentro, coloquei esse papelão aqui pro lado, papel, e olha só aí, galera, ó, pra até virar pro lado de cá, pra que vocês possam ver melhor, é a famigerada GeForce RTX 2080 Ti, galera, sim, uma das placas mais fortes, quer dizer, a placa mais forte da geração 20 aí, a NVIDIA encaminhou pra gente, eu vou ter que levantar ela aqui um pouquinho, só pra poder abrir a caixa pra que vocês possam ver, vamos lá com muito cuidado pra gente poder ver como é que tá a placa aqui. Olha aí, coisa maravilhosa, rapaz, design bonito, olha só, ó, RTX 2080 Ti, galera, vamos tirar ela daqui de dentro, bacana demais, tomar muito cuidado com a placa, tem até o revestimentozinho de plástico aqui ainda, cara, que a gente pode tirar, ó, deixa eu deixar esse estojo pro lado de cá, e olha aí, rapaz, ó, a pequena monstra está aqui pra vocês apreciarem. Eu tenho aqui, como eu falei inicialmente, uma GeForce RTX 2070 Super, entendeu? Tá aparecendo aí uma foto das duas placas, uma de frente pra outra, uma em cima da outra aí, pra que vocês possam ver a diferença em termos de proporção, mas, falando de placa de vídeo mesmo, a diferença de poder de uma GeForce 2070 Super, que é a que eu tenho, pra essa RTX 2080 Ti, eu cheguei até a resgatar naquela live especial da NVIDIA que eles fizeram lá, onde eles fizeram a revelação da série 30 pra gente, né, eles mostraram um gráfico pra poder mostrar ali a posição em níveis de poder dessas placas, e vocês podem ver aí na tela que tá aparecendo pra vocês, a GeForce 2070 Super, ela tá um pouco mais abaixo, e olhem só o nível de onde está a 2080 Ti, e em comparação até a 3070, que é a placa, digamos, mediana da nova série 30 aí, que também é uma placa muito forte, não deixa de ser, entendeu? Ela é um pouquinho só mais forte que essa 2080 Ti aqui que eu acabei de receber, entendeu? Muita gente tava achando que eu tinha recebido a 3080, mas ainda não, ainda não, a NVIDIA vai mandar essa placa pra gente no futuro aí, se Deus quiser, porque essa nossa parceria tem dado muito certo aí por bastante tempo, eu tô muito feliz com isso daqui, e agora, cara, veio um ponto bastante legal pra vocês apreciarem aí, que é o benchmark que eu fiz utilizando o Assassin's Creed Valhalla, porque esse jogo da Ubisoft aí, e o Watch Dogs também, né, o Watch Dogs Legion que lançou recentemente, eles têm esse recurso de benchmark pra que a gente possa ver ali o desempenho do jogo utilizando processador e placa de vídeo. Então, eu vou voltar pra poder tocar aí pra vocês verem a da 2070 Super, que é a placa que eu tava utilizando, e logo em seguida a da 2080 Ti, pra que vocês possam sentir aí a diferença em nível de poder, cara. Só lembrando que essa placa aqui, a GeForce 2080 Ti que a gente recebeu, ela é de 35% a 40% mais rápida do que a GeForce 2070 Super, então vai ser bem bacana aí dar esse boost de performance nos jogos do PC, cara, muito legal mesmo. E agora, galera, ó, como eu falei anteriormente, eu já troquei a minha perspectiva de tela aqui, já deixei o videozinho devidamente preparado do benchmark pra que vocês possam ver, que eu fiz da 2070 Super rodando no Assassin's Creed Valhalla. Então, vamos lá, galera, ó, eu mostro pra vocês aqui exatamente como estão as configurações, eu vou ali em gráficos, tudo bonitinho. Aí, ó, eu coloco tudo em altíssimo, ó, tá tudo no alto, mano, tudo talo como deve ser, entendeu? Olha lá, ó, acaba de mostrar ali, ó, GeForce RTX 2070 Super, a quantidade de memória que tá sendo consumida, e vamos lá pro benchmark desse negócio maravilhoso aqui. Ali do lado, ó, como vocês podem ver, tá mostrando ali pra gente, ó, os FPS do jogo, entendeu? À medida que ele vai avançando pelos gráficos aí do Assassin's Creed Valhalla, e a utilização de CPU também, meus amigos, olha só que muito massa. Notem só a variação de FPS à medida que os cenários vão ficando mais detalhados, entendeu? Ele até dá umas engasgadinhas bem de leve, porque o Assassin's Creed Valhalla, ele consome muito processamento também, tá com, tá por volta de 40, 45% e tudo mais, no geral, chegou a ter uns 50% de uso de processamento, então é um jogo que perde demais do PC, cara. Então aí vocês vão ver ao final como é que vai ficar a média de FPS com essa configuração aí, utilizando a 2070 Super da RTX. E esse daqui, meus amigos, é o resultado. Como eu tô mostrando ali pra vocês, ó, nós tivemos uma média de 56 FPS nesse benchmark que nós fizemos, um mínimo de 15, que foram aquelas engasgadas que deram ali à medida que o benchmark estava sendo executado, estava rodando no caso aí, e um máximo de 113 FPS. Então, o importante notar que é o seguinte, cara, nós tivemos uma média de 56 FPS rodando na GeForce RTX 2070 Super aí, com tudo no talo, e agora eu vou passar pra vocês o benchmark da GeForce RTX 2080 Ti, pra que vocês possam conferir também. Vamos lá, eu já tô com um videozinho aqui que eu deixei preparado pra poder rodar pra vocês ali, ó. Eu tô mostrando todas as configurações novamente, que tá tudo no talo aí, tá tudo como deve estar, entendeu, pra poder jogar um jogo como esse no PC. Tudo no altíssimo, vocês tão vendo ali embaixo, ó, o GeForce RTX 2080 Ti, bonitinho. A quantidade de memória até aumentou, porque na 2070 são 8 GB de memória, né. Então, rapaz, confiram aí esse benchmarkzinho batuta, e depois no finalzinho a gente comenta um pouquinho a respeito. Vamos lá, hein. Já dá pra notar que os FPS ali, ó, eles estão variando de uma forma menor, em comparação com a 2070, quando a gente fez o teste dela lá no início. Aquelas engasgadas que tava dando também com a 2070 já não estão dando mais assim. Aquelas engasgadas que tava dando também com a 2070, quando a gente fez o teste dela lá no início. Aquelas engasgadas que tava dando também com a 2070, quando a gente fez o teste dela lá no início. Acabou de finalizar aqui o teste de benchmark da 2080 Ti. Eu tirei um print aqui das duas telas pra poder mostrar pra vocês uma do lado da outra e fazer um comparativo aqui. Reparem só, aqui do lado esquerdo a gente tem a 2080 Ti, e aqui do outro lado a gente tem a 2070 Super. E vejam aí, ó, a diferença em termos de FPS pra cada uma delas rodando o jogo nas mesmas especificações. No caso da 2080 Ti, ó, nós tivemos uma média de 66 FPS aqui, enquanto na GeForce 2070 Super nós tivemos uma média de 56, ou seja, nós tivemos um ganho a mais aí de 10 frames por segundo utilizando a 2080 Ti. O mínimo de FPS aqui, ó, com a 2080 Ti foi de 27, na 2070 Super foi de 15, então nós tivemos aí um aumento de 12 FPS na utilização da 2080 Ti. E por fim, nós tivemos também um aumento de 12 FPS no máximo de frames processados aqui na execução desse benchmark. A 2080 Ti teve 125 e a 2070 Super teve 113. E um detalhe também bastante interessante de se notar é a quantidade de quadros processados, meus amigos, olha só. A 2080 Ti, ela processou 5.712 quadros em 87 segundos, enquanto a 2070 Super processou aí 4.660 quadros em 85 segundos. Dois segundinhos de diferença e muito mais quadros processados aí pela 2080 Ti, cara. Na execução do próprio benchmark, a gente pôde notar a diferença ali mesmo em termos de execução, entendeu, de poder das placas. Pra alguns pode parecer pouco a questão de 12 FPS, 10 FPS de diferença, mas quando você tá jogando ali e no game tem uma variação grandiosa de elementos o tempo inteiro, a placa mais forte, com certeza, obviamente, né, faz total diferença. Então pra mim vai ser muito bom, cara, nos próximos jogos de PC aí. E também na Assassin's Creed Valhalla, que eu ainda tô jogando, esse apoio a mais que a GeForce RTX 2080 Ti vai dar pra gente aqui, tanto em vídeos quanto em lives também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouquinho diferente aí, mostrando o unboxing da GeForce RTX 2080 Ti. Esses testes aqui, utilizando o benchmark também, pra que vocês possam ter um comparativo aí em nível de poder de cada uma dessas placas e entender o boost que a gente teve aqui no nosso PC pra poder rodar os jogos a partir de agora. Novamente, eu gostaria de agradecer a NVIDIA aqui do Brasil pela confiança no nosso trabalho aí, pela parceria também, que já dura bastante tempo. Cara, eu tô muito feliz com essa parceria, já tem muitos anos. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Obrigado novamente pelo apoio de cada um de vocês, que torna isso possível todos os dias também. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, o que vocês pensam dessa placa parruda aqui, que é a GeForce RTX 2080 Ti. E vamos esperar no futuro aí, quem sabe, nessa parceria nossa com a NVIDIA, a gente não recebe aí depois uma GeForce RTX 3080 pra gente poder trazer aqui pra vocês em vídeo também. E rodar um benchmark desse aqui, quem sabe até mesmo com Assassin's Creed Valhalla pra gente poder ter um comparativo deste modelo de placa aqui pra essas placas da série nova aí, que é a série 30, entendeu? Vou ficando por aqui, meus amigos. Obrigado aí todo mundo mais uma vez. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pro pin esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais e fomos, galera! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma